Poucos sabem, mas o número 3, de acordo com a numerologia, tem vários significados, como criatividade, objetividade, grupos musicais de sucesso como KLB, IRA, SNZ, lembra? Lembro. Os Zabeleza Mesizouro. Zabeleza Mesizouro, que é a filha da... Zambelina? É. Parece uma escola de revolta. Por isso, chegou a hora do quadro Lista de Três, onde eu vou dar algumas situações e vocês me fazem uma lista de três itens, mas tem que ser em cima dessa situação. Vou começar com o Rodrigo. Três coisas pra levar no Apocalipse Zumbi. Ah, eu queria uma fantasia do Rafael Portugal pra me infiltrar. Isso, tá certo. Eu... Tá bom, eu não ligo pra essas piadas. Se eu me sentisse mal, eu parava de trabalhar aqui. Queria levar um... Um teu neozão de IPA pra poder beber, porque eu não vou querer correr o tempo todo, e o boné do Ventura pra poder levar tudo. Um monte de menos. Ó, Thiago, três objetos que não queremos encontrar no armário dos nossos pais. As minhas maconhas... Porque se eu descubro, eu ia ficar decepcionado, juro pelo amor de Deus. A chave da gavetinha do meu pai, que meu pai tem uma gavetinha que, desde pequeno, eu sonho em abrir aquela gavetinha dele. Mentira! Ele tem uma gavetinha dele que ele guarda... Tá escrito, ó, Ademir. Tá escrito, Ademir. Deve ser o amor que ele não demonstra, deve estar lá. Tá guardado. E... Saiu o coração, hein, Bruno? Eu falo um objeto, mas eu teria muito medo se eu abrisse o armário dos meus pais e tivesse o RM lá. Porque eu vejo vendo os conselhos que ele ia dar dentro no quadro dele, moleque, que medo que ia dar pra minha família. Rafa, três coisas que deveriam ser proibidas na escola. Eu tô no armário... O tio da portaria, que te barra porque... Deu três minutos, que tu não entrou, aí ele fala, vai entrar no segundo tempo. Desnecessário. Fia da puta isso, é. Aqui a professora já tá falando, não falando nada. Ela tá entrando, deixando as coisas em cima da mesa ainda, mas ok. O inspetor, de que fica andando por ali de circulo, cagoetando coisa tua, você vai no ginásio, que eu carrego essa parada. Exato. E o tiozinho, que vende hambúrguer, doce, as coisas na frente, né? Que tu... Que vende hambúrguer e o quê? Hambúrguer, doce, refrigerante, coisa na frente também. Que tu compra e pede fiado, as coisas, não consegue pagar, ele vai na tua mãe, tua mãe te dá uma surda, de necessário. Que tu não aguentou, tu não resistiu, porque tá todos teus amigos que tem dinheiro comprando, você não tem, tu fala, eu vou pagar aqui que minha mãe vinha... Aí tua mãe chega lá, tem quase 200 reais de coisa. Tem quase 200 reais de coisa, que é quase o salário da mãe, na época, e tá lá no tio, que não ajusta o resíduo. Tu vê que teus amigos compram nas coisas, tu quer comprar também, caramba. Hernando, três coisas que deveriam ter no camarim da Cúpia do Cabral. Um touro mecânico. Caralho. E só, porra. Já tá bom, né? Um touro mecânico já não precisa de mais nada, não. Tá, agora... Três coisas que não precisaria ter no camarim do Cabral. É anti-doping, cão farejador e o negocinho lá de incêndio. Essas aí não precisava ter. Ajudava a nossa vida. E aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de se inscrever no canal do Comedy Centro, no YouTube, e seguir o Comedy Centro no Instagram, Facebook, Twitter, tudo arroba ComedyCentroBR. Facilho de achar.